Custe o que gostar Fala aí rapaziada, BelezaSix aqui novamente, continuando com vocês em Famous 2 Bom, vamos fazer mais uma missão aqui, Hacker Tomb, meu Deus O que o Zeke tá fazendo? Tipo, dá pra ver nada daqui, tá ligado? Nada Mas enfim, vamos lá então começar mais uma missão aqui, galera Simbora, morre Aquele perto do núcleo da explosão é o líder deles Ele tá preparando eles pra alguma coisa Tá certo Então mais um core, a gente pode usar um RFI Ei Ah, eu tô bem Ei Deixa eu ver Meu Deus Por que você não me disse, Zeke? Você já tem muita coisa pra se preocupar Além disso, quando você usar o RFI, eu posso ser curado, certo? Você não tem muito tempo Bom, então eu vou entrar lá e pegar aquele maldito núcleo Parece que vai ser uma baita tempestade É, vai L2 para absorver a eletricidade da tempestade Tá de zoeira Nossa Que foda Mas é que tá doente, cara Caraca, agora temos A mãe natureza ao nosso lado, galera Com nós ninguém poderá Caramba, como assim? Oh, 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 oh Essa voz do cara é sempre a mesma, né? Eu já devo ter matado esse cara da voz aí umas par de vezes Caramba, tá Tenso, hein? Pera aí Puta, outra aqui, velho Mano, tá foda, hein? Pera aí Nossa, a hora está próxima Ó Taca a granada, tá Nossa, agora eu tenho energia pra todo lado, cara Esses caras estão fodidos Mas calma aí, mano Calma aí Ó O negócio fica me empurrando Não consigo mirar, tá Né? Ah, mano Tô com a mãe natureza do meu lado Vou pra cima arregaçar, vai Cara, esses caras são chatos, hein? Na moral Ah, é Eu comprei essa magia aqui, galera Taca logo três Mano, ninguém pode me destruir agora, cara Mas mesmo assim tô hesitando, tá Acho que é o costume, né? De sempre levar surra Toma Beleza, então vamos lá Spider-Man, Spider-Man Dois Vortex aqui de energia Tipo iônico, poder iônico Mas não usei, né? Eeeh Nossa, mas agora vamos comentar O Zack lá tá morrendo, cara Pox Ele tá com núcleo de explosão O cara tá pra lá A gente precisa disso É nossa salvação Esse bagulho é muito da hora, né? Pra onde aí foi? Ó Caraca Mano, que cara chato, hein? Não dá pra pegar ele Eu vou aproveitar que tem Mano Mano Eu só queria que você largasse disso Pra lá, né? Não Desce, desce, desce Muito Caramba Não consigo subir ali, mano Vou começar de novo Então Ele vai parar por ali mesmo Beleza Agora Ali Cadê ele? Mais pra cima? Como? Ai, caralho Nossa, como que ele subiu ali, véi? Ah, já sei Né Cheguei nesse ponto aqui, mano Ah, tá Consigo subir o gelo aqui Mano Ué, ele deixou o treco aqui? Mano Beleza Mas então a gente tem que destruir esse trequinho aí Sai daí Ai, meu Deus Tom Grat John John, você nunca me disse que você era a Fera. Esse nome é motivado pelo menos. Você tem medo? Não. Você. A gente já foi amigo. Eu espero que a gente ainda seja uma ajuda sua e a bem. Amigos, lá em Pairecim, a Fera quase me matou. Eu sinto muito. O ato de renascimento foi meio que incontrolante. Eu era só nervos e impulso, atacando tudo que eu percebia como ameaça. E não havia maior ameaça do que você. Você está certo quanto é isso? Olha, você viu a verdade quando eu curei aquela mulher. Não tem outro jeito. Gostaria que tivesse. Eu só pensei. Caramba, a Fera quer nos... Se aliar com a gente. What the hell? O outro está... Perto isso aqui. Eita! Nossa, da onde saiu? Nossa... Da onde saiu esse triturador, velho? Bixi, mano. Pera aí, que eu estou com medo. Ai, está bem ali, velho. Nossa, quando ele vem correndo assim é foda, hein? Caramba, onde é que ele está, velho? Aí, voltou. Hehehe, sério, mano. Você vai tentar na porrada? Ah, não, mano. Eu vou pegar ele logo, vai. Nossa, mas como assim? Ele sumiu. Nossa. Toma. Tá, o outro negócio que a gente tem que destruir tá bem ali, né? Então vamos lá. Tá bem aqui. Bom, então a Feral tá falando que tá descontrolada. Mas tá um descontrolado. Não é lá que a Nyx guarda os animais dela? Todos que eu conhecia. John deve ter achado que poderia criar eles. Criar eles? Do que você tá falando? A gente precisa ficar atento no grupo de explosão e... em curar você. Ai, cara aí. Legal, não pegou os caras. Não, pegou, pegou sim. Pegou um monte aqui. Mas não todos. De novo. Opa, deixa eu ver como que é. Combos, combos, combos rápidos. Combos rápidos. Ah, mas eu queria juntar grana pra comprar... Qual que era? Olha, missa de gelo. Caraca. Mas tinha esse aqui, ó. Granada em grupo, cara. Muito bom esse aqui, mas... Também é caro pra caramba. Ai, caramba. Cadê o trouxa? Nossa. Bom, esse aqui é o último, né? Eu sim espero, né? Mais que três já é foda. Aê, boa, garoto. Procura. Proteja o núcleo. Nossa, velho. Nossa, velho. Tem um poder iônico, cadê? Nossa, cadê esse poder iônico? Tô bem aqui, mano Tem alguma coisa em cima? Não? Que coisa... Ah, tá Já tem aqui Nossa, véi Meu Deus Nem recuperando aqui a energia, tá dando conta Puta, titã, véi Nossa, sério? Só isso? Calma aí, mano Falaram que o ponto fraco dele era o braço, né? Então vamos tentar isso já já Nossa, nem arranha, tá ligado Vou tentar... Ai, caramba É, a explosão funciona Meu Deus Caraca Nem me escondendo aqui Tá dando certo Calma aí, deixa eu pôr aqui Lançamento de gelo não Escudo de gelo Nossa, nem o escudo da gente, mano Cê é louco Que escudo inútil Toma, 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 toma Toma no bracinho aí Você é louco, mano Que bicho chato É, o tiro direto não tá funcionando não Tem que ser explosão Isso é mais do que certo Nossa, o triângulo não tá dando muito certo Deixa eu testar um outro aqui Cadê... Não, isso aqui não Ah, a detonação acho que é bom, né? Contra ele Mas o que eu quero testar é... Raio-bazuca não Não, não é esse que eu quero mudar Deixa eu parar de recarregar aqui, né? Senão vai ficar esse barulhão Pera aí, é... É no triângulo, né? Míssel guiado Ó Vem vai pensar Pera aí Beleza Então vou fazer assim, ó Nossa, nem era isso que eu queria fazer, mas tudo bem Só queria ver esse bagulho do guiado, mas não deu muito certo não Vamos ver Ô caramba Ó, tipo, podemos atirar em qualquer lugar que não dê, né? Depois é só mirar Olha que massa, velho Muito louco, tá ligado? Quer dizer que eu posso... Sei lá Tipo, ficar aqui protegido, atirar um monte Depois é aqui, só piu Olha que da hora esse golpe dele, hein, mano Na moral Muito massa, né, galera? Vamos mandar um tornadinho daqui Vai fazer o mesmo esquema Massa demais, velho Muito louco Olha a cara de dor dele Caramba, pior que eu tô recarregando com a tempestade Toda hora tem o poder iônico, tá ligado? E eu não usando Beleza, o núcleo de explosão tá aqui E é nosso Bom, galera Então no próximo vídeo Eu volto aqui Pra gente ativar O núcleo de explosão O último, beleza? A gente vê o que que acontece Então no próximo vídeo Belezinha? Coitado do Zeca Fica de boa lá Não tá morrendo mesmo, né? Então é isso aí, galera Falou!